e fala galera aqui quem fala é o LVzinho e hoje estamos com mais um vídeo maravilhoso neste canal hoje eu vou ensinar para vocês como fazer um foguete no Minecraft isso mesmo um foguete você sair lá vou dar um bolo para o vídeo então voltando primeiro eu vou ver se naquele espacinho ali vai dar para fazer vamos ver mas como que já tá chegando o céu ele acaba quando a gente tá chegando no céu né então fazer bem aqui fazer bem aqui e eu vou pegar os materiais primeiro material um bloco de cor da sua preferência vou pegar sei lá como eu gosto muito de roxo agora a gente vai pegar vamos ver deixa eu ver a gente vai pegar um titulão temperador vai pegar um observador você pegou observador você vai pegar um pistão do dentro e isso funciona acho que para qualquer copia de Minecraft ou Minecraft caso que eu tô no Craftsman você também pega bloco de slime você pega tocha deixa eu vou conferir está tudo certinho bom gente já conferir tá tudo certinho então vamos fazer lá primeiro você vai pegar colocar dois blocos de slime agora você vai aqui aqui tira esse vai pular um bloco assim na diagonal vai fazer cada um deles tá vendo você vai colocar assim ó sempre pulando um bloco na diagonal agora você puxa assim para fazer um zero de cabeça para baixo agora você vai puxar um para pular uma aqui então você vem chega aqui ó e desculpa que tava fazendo barulho aqui é fácil eu tô na casa da minha boa e meu e meu primo tá mexendo nas minhas coisas mas tem nada não observador você vai colocar aqui nesse bloco pistão não pode ficar lá embaixo assim desse jeito você coloca a pistão e puxa três blocos para cima um dois três e coloca o seu bloco que você quiser agora você vê essa parte é um pouco complicado você vai colocar o observador ali no segundo bloco, coloca a pistão mais o mesmo do outro lado o que finalmente foi só vou arrumar aqui colocar os pistão os pistões nossa vou quebrar o bloco novamente esse aí certo finalmente vou de novo acertar agora só vou iluminar aqui gente agora você fala ah você pega o tocha do seu bloco não vai ficar de noite não porque olha quando você colocar debaixo do observador aqui uau olha gente puxou o bloco ali atrás senão estava no seu espaço mas não tem nada não tá vendo você tá subindo aqui nossa não vai torcer caso ele vai ficar de cima então esse foi o vídeo de hoje espero que esteja gostado mas olha vocês ficam olhando a gente tá chegando nas línguas né fica olhando vamos esperar e quando chegar vem aqui ó e vai parar de ir eu não lembro se eu acho que no minecraft original ele não para mas aqui no craftsmans e para tá vendo eu acho que no minecraft original se eu não me engano não acontece isso ele vai até até lá no alto então esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado dele uuuu e eu acho que não tem nada